Fala pessoal, como é que vocês estão? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas importações no AliExpress exatamente um dia antes do Remessa Conforme ser infelizmente implantado pra valer, implantado de vez no site tão queridinho aí, nosso Ali Bom galera, fica no vídeo até o final vou mostrar pra vocês quais foram esses produtos que eu importei se eu fui taxado ou não, se demorou pra chegar ou não e o que que eu acho que vai ser agora das nossas compras internacionais com o Remessa Conforme beleza? Vamos lá então Galera, como eu falei aqui agora no início do vídeo eu, quando ficou definido, quando o AliExpress finalmente ali, realmente definiu que a partir do dia, se eu não me engano foi do dia 15 né de outubro, o Remessa Conforme de fato seria implantado no site eu fiquei assim né cara, eu tenho que ver o que é que precisa comprar e aí o que que acontece? eu tinha muito medo né, de que todas essas compras que eu fizesse antes do site realmente implementar né, a taxação lá mesmo na fonte eu tinha medo que todas elas fossem taxadas eu tinha essa expectativa mas enfim, eu decidi arriscar porque cara, eu sabia né, que não ia ser simplesmente 60% nem 17% né, seria algo em torno de mais de 90% e aí eu tinha que arriscar bom, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui né, os produtos que eu importei muito bem galera, então o primeiro item né, que eu queria mostrar aqui pra vocês foi esse hub tá o hub é essa peça aqui de cima ó, esse hubzão aqui ó sensacional galera, ele conta aqui com duas ele conta aqui com três portas USB 3.0 porta USB tipo C né, de alta velocidade leitor de cartão de memória enfim, é muito legal, muito bacana mesmo e assim, ele veio pra compor né, o nosso novo setup aqui tá a gente tá agora né, como vocês podem ver aqui embaixo olha só que coisa linda ó é, a gente tá com o Mac né a gente tem um Mac, um mini um Mac mini com chip M2 uma máquina realmente que a gente resolveu investir aqui pra nossa produtividade no canal né a gente já tava com o iPhone deixa eu trocar aqui pra mim muito bem, vai ficar meio escuro aqui mas não tem problema né galera bom, a gente já tava com o iPhone né tá aqui na minha mão tô fazendo, tava fazendo a, mostrando aqui o equipamento pra vocês é, a gente investiu também no iPad e aí assim, ecossistema Apple é um outro assunto né, pra vídeo aí que eu vou fazer aqui pra vocês que realmente é, eu fui sempre um usuário extremo de Windows, de Android mas a experiência com o ecossistema Apple tem sido algo realmente assim apaixonante pra mim como empresário como produtor de conteúdo principalmente tá é o tipo de equipamento assim que realmente pra mim a experiência é diferenciada é muito bom mesmo, muito bom agora só faz sentido na minha visão tá para mim só faz sentido pra quem trabalha com isso né pra quem realmente vai utilizar isso de forma profissional tá porque é muito caro são equipamentos realmente muito caros vale a pena na minha visão para mim para produtores de conteúdo pessoas que realmente vão utilizar isso de forma profissional tá mas enfim já mostrei a Dihub pra vocês uma outra, um outro artigo aqui né, que eu importei é, antes né, do remessa conforme ser implantado lá no sistema do AliExpress deixa eu mostrar aqui pra vocês é esse carinha aqui pessoal isso aqui ó isso aqui é uma base certo, de carregamento magnética da Baseus tá então esse equipamentozinho aqui ó bem interessante ele já vem com três áreas aqui né essa área aqui é pra colocar um smartphone com carregamento tudo aqui é pra carregamento magnético né sem fio ele tem três áreas de carregamento tá essa base aqui embaixo você pode colocar o equipamento aqui embaixo é por exemplo pode ser fones de ouvido né que tem um suporte ao carregamento sem fio ele tem essa outra basezinha aqui que é magnética então você pode colocar aqui o seu smartphone com carregamento magnético né no caso o iPhone 14 né que a gente tem aqui ele tem esse suporte e essa outra areazinha aqui ó é pra colocar um relógio né um relógio que tenha também suporte ao carregamento magnético então tá aí equipamento bem interessante né que também foi mais uma das importações que a gente fez aqui pro nosso trabalho tá muito bem o outro outro equipamento né que a gente importou aqui pro canal foi esse carinha aqui pequenininho eu vou mostrar aqui pra vocês agora tá olha só foi esse cara aqui ó esse SSD da Kodak né que é uma marca eu conheci a Kodak como marca de daquelas câmeras fotográficas antigas né mas enfim eu já vinha olhando há um tempo né que eles estavam fabricando e comercializando esse tipo de equipamento aqui isso aqui pessoal é um SSD externo tá de um terabyte da Kodak então aqui foi mais um item né que eu resolvi investir porque o nosso Mac Mini aqui embaixo ele tem apenas 256 gigas de armazenamento interno né então eu resolvi investir nesse equipamento aqui né e esse hub que eu mostrei pra vocês aqui da Higwiz além dele ter todas essas portas que eu falei ele também tem um compartimento aqui dentro para SSD daquele de 2.5 polegadas né o padrão e pra SSD NVMe também tá então assim ele é bem interessante depois eu vou testar com todos esses recursos e vou fazer um vídeo só sobre esse hubzinho aqui é pra vocês tá além desses equipamentos né que eu mostrei pra vocês aqui eu também importei um microfone sem fio né ela é de auricular da Solime né tô esperando chegar e pronto então foram essas as importações que eu fiz tá vamos lá fui taxado ou não fui taxado bom galera por incrível que pareça eu não fui taxado em nenhuma dessas importações ah esqueci a cereja do bolo a importação que eu realmente mais gostei de ter feito esse investimento aqui antes da maldita remessa conforme ser implantada deixa eu mostrar pra vocês olha só que beleza galera olha isso aqui certamente você já deve ter visto algum youtuber falar sobre esse equipamento maravilhoso aqui o teclado Logitech MX Keys que é realmente uma máquina é uma máquina tá já fiz unboxing e vou trazer aqui o vídeo de unboxing e análise porque eu tô usando esses equipamentos pessoal antes né de trazer o meu parecer sobre eles pra vocês e esse carinha aqui tá ele também eu importei tá todos esses equipamentos que eu mostrei pra vocês aqui eu importei tipo um dia antes do AliExpress efetivamente né colocar o remessa conforme ali pra valer no site e assim galera eu fiquei muito feliz porque eu não fui taxado em nenhum deles tá nem no Logitech no teclado que eu vi que muitas pessoas estavam sendo taxadas assim tipo direto nele o SSD também que é um item de informática que tava sendo muito taxado e graças a Deus passou direto então assim todos os itens passaram direto não fui taxado em nenhum deles então é bom isso foi muito positivo né foi meio que uma despedida porque realmente tá impossível importar galera tá impossível é os equipamentos né acima dos 50 dólares estão todos saindo pelo dobro ou mais que o dobro do valor né então quem aproveitou aproveitou quem não aproveitou já era acabou simplesmente o AliExpress né morreu é para produtos abaixo de 50 dólares ainda existem algumas opções que fazem sentido inclusive eu fiz duas importações já dentro do remessa conforme pagando imposto na plataforma eu vou até abrir aqui pra vocês o o o meu Muan Bator aqui não na verdade nos entregas como eu mostrei pra vocês né o Dockstation chegou em 16 dias esse Dockstation que eu estou falando é aquele hub tá é a gente tem aqui o carregador por indução da da Basel que eu mostrei pra vocês o SD externo né tudo aqui nessa média aqui de 13 16 16 dias 11 dias aqui o teclado Logitech tá e aí ó os que estão pendentes aqui o somnime pessoal eu estou achando bem estranho já foi recebido no Brasil mas assim olha a demora né muito demorado 17 dias já né e aqui estão os itens que eu comprei já dentro do remessa conforme tá o eu comprei um Apple Pencil Pencil da Basel na verdade não é Apple Pencil né é uma réplica e tal da Basel uma caneta que né promete aí funcionar tão bem quanto a Apple Pencil pra usar no iPad e um porta pilhas aqui e o somnime então assim olha 16 dias né esse Apple Pencil aqui tem 8 dias e bom esse aqui pelo menos já vai ser entregue logo logo mas tá demorando tá eu acho principalmente o somnime mesmo pelo amor de Deus 17 dias acho muito estranho e aí galera é eu queria somente isso né esse vídeo tem esse objetivo de compartilhar com vocês essas importações esses equipamentos dizer pra vocês que vai ter muita novidade no canal porque pra cada equipamento desse aqui eu vou trazer um feedback vou trazer um 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 review né talvez unboxing falar sobre esse investimento que fizemos no Mac Mini o que é que eu tenho achado é nos acessórios enfim tem muita coisa boa aí pra gente trazer aqui pro canal em termos de equipamentos para setup né e bom pra encerrar o vídeo eu vou trazer pra vocês aqui uma hipótese que eu tenho sobre o porquê que eu não fui taxado em nenhuma dessas compras tá galera é o seguinte a minha hipótese é que assim como eu resolvi partir pra uma corrida pelas últimas compras né as compras de despedida do AliExpress eu acho que muitos brasileiros fizeram a mesma coisa e isso gerou uma um tsunami de encomendas tá isso é tudo coisa da minha cabeça é conjectura minha eu não tenho como confirmar pra vocês mas pra mim é a única coisa que faz sentido tá realmente as pessoas compraram muito chegou muito volume grande de encomendas e continua chegando aí agora por conta dessas compras de despedida né e aí a receita como de costume não teve braço né essa é a minha hipótese eu não acho que os caras foram bonzinhos e simplesmente falaram ah coitados né agora que vai entrar o remessa conforme vamos deixar tudo passar não acho não conto com essa hipótese tá mas enfim é isso pessoal foram bons tempos né esse vídeo também é meio que uma uma homenagem né a esses anos dourados aí que nós tivemos em relação a essas importações realmente eu fui muito feliz durante esse período pude aproveitar bastante investi muito e assim excelente época né pra quem aproveitou de fato vai deixar saudade espero que essas essa esses projetos de lei né que visam derrubar o remessa conforme atualizar essa lei né com essa taxação ridícula de 60% ou do limite de 50 dólares que também é outra coisa ridícula e super antiquada possa realmente vingar né e cair a gente precisa né o povo brasileiro precisa de taxas mais justas né de algo que seja realmente justo e não do jeito que tá porque do jeito que tá hoje está simplesmente impossível importar principalmente produtos acima dos 50 dólares esqueça está impossível tá sempre o dobro ou mais que o dobro do valor ali e aí não tem condição de você comprar um pro governo e comprar outro pra você né não tem nem graça a maioria das coisas é inclusive eu percebi que tá mais barato aqui no Brasil mesmo né depois que foi implantado esse sistema lá e enfim vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos né muito obrigado aí por você que assistiu o vídeo até o final não esquece de verificar a sua inscrição de tocar aí no sininho das notificações pra você não perder as atualizações não esquece aí de deixar nos comentários como tem sido a sua experiência em relação a isso se você também fez como eu e fez essas compras aí de despedida do AliExpress enfim e é isso me conta aí se as suas compras chegaram se foram taxadas ou não eu quero compartilhar com vocês essas experiências finais antes da situação trágica que aconteceu aí em relação a esse mercado um forte abraço muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo fui e aí e aí Obrigado.